Boa noite meus irmãos, obrigado Diego pela calorosa recepção, eu sou pastor de uma igreja bonita mas pequena e aqui a igreja é muito grande e se eu ficar um pouco nervoso você me dá um desconto é de verdade o cabelo dele né aprovo o Senhor me trazer nessa noite e eu falei com o Diego pela manhã e eu tenho um carinho muito grande pelo Diego, a gente tem desenvolvido uma amizade uma amizade celestial e quando nós chegarmos ao céu, se Deus me permitir eu queria morar perto do Diego vocês tem um pastor muito abençoado diga pra alguém assim, nós temos um pastor muito abençoado e a gente devia dar graças ao Senhor pelo pastor que Deus tem nos dado são privilégios e vocês tem um apóstolo muito especial graças a Deus e vocês são privilegiados se inveja fosse uma coisa boa, eu diria assim, eu tenho uma inveja santa de vocês vocês são muito bem pastoreados, vocês são muito bem assessorados e todas as vezes que eu venho no projeto todas as vezes nem assim nem sempre fisicamente mas eu acompanho muito tudo que vocês fazem e todas as vezes que eu acompanho o material do projeto ou tenho a oportunidade de vir até aqui eu me sinto assim aprendendo, recebendo e eu fico ali do lado da minha esposa a gente só anotando isso é boa hein, essa gente não fala, vamos levar pra lá e graças a Deus eu não vim só, vim com a minha esposa Renata pastora Renata tá lá Digão Marquinhos, veio Lauro com a gente graças a Deus são irmãos da nossa igreja Digão, líder de jovens lá Marquinhos é um diácono maravilhoso abençoado no nosso meio e é um grande privilégio eu estar aqui e eu espero ser canal de Deus pra sua vida nessa noite nós vamos falar sobre esperança amém e deixe-me introduzir você ao assunto e as vezes a gente pensa que no mundo se diz assim a esperança é a última que morre ou tem um pouquinho de esperança e as vezes quando a gente chega no hospital na parte de oncologia talvez os oncologistas sejam os médicos mais preparados para falar sobre esperança e as vezes o diagnóstico é um diagnóstico muito ruim e o médico diz assim olha as notícias não são boas mas em 10, em 20, em 30 anos de profissão eu já vi de tudo não percam a esperança você já ouviu uma história parecida com essa? olha enquanto vocês tiverem esperança vocês tem tudo trazendo para a nossa realidade tem alguém aqui que crê em Deus? alguém espera em Deus? você pode dar um glória bonito pra Jesus? se a sua esperança está em Deus todas as coisas são possíveis e você pode esperar qualquer coisa a esperança é uma coisa muito potente e uma pessoa com esperança ela está na frente de um forte ele está na frente de um rico ele está na frente de alguém famoso um desconhecido cheio de esperança um desconhecido cheio de esperança está na frente amém? eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia por favor no livro de Salmos no capítulo 42 todos encontraram? amém nós vamos ler os 11 versículos deste capítulo o salmista David diz assim como a corça anseia por águas correntes a minha alma anseia por ti ó Deus a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo quando poderei quando poderei entrar para me apresentar-me a Deus as minhas lágrimas tem sido o meu alimento de dia e de noite pois me perguntam o tempo todo aonde está o seu Deus quando me lembro dessas coisas choro angustiado pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão a casa de Deus com cantos de alegria e de ações de graças em meio a multidão que festejava por que você está assim tão triste ó minha alma por que está assim tão perturbado dentro de mim repete esse trechinho comigo ponha a sua esperança em Deus pois ainda o louvarei ele é o meu salvador e o meu Deus a minha alma está profundamente triste e por isso eu me lembro desde a terra do Jordão das alturas do irmão desde o monte desde o monte Mizar Abismo chama Abismo ao rugir das tuas cachoeiras todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim concede-me Senhor o seu fiel amor de dia de noite esteja comigo com a sua canção e a minha oração é a minha oração ao Deus que me dá vida direi a Deus minha rocha por que te esqueces de mim por que devo sair vagueando e pranteando oprimido pelo meu inimigo até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim perguntando-me o tempo todo aonde está o seu Deus por que você está assim tão triste ó minha alma e por que está assim tão perturbado dentro de mim ponha repete isso comigo ponha a sua esperança em Deus pois ainda o louvarei ele é o meu salvador e o meu Deus feche os seus olhos um minutinho inclina a sua cabeça pai de amor nós te agradecemos pela herança maravilhosa que a tua palavra e pedimos que as sementes que nós estaremos lançando sobre o teu povo encontre terreno fértil no coração de cada um dos meus irmãos e que os meus irmãos possam frutificar nessa palavra para a honra e glória do teu santo nome a igreja disse amém eu não sei se você notou mas existe um momento em que o autor fala com ele mesmo e ele dá uma ordem para o seu coração e porque que eu quero chamar a tua atenção sobre isso muitas das vezes se esgotam as nossas forças e muitas das vezes não é que a fé queridos a nossa fé ela não se apaga mas as vezes ela fica murchinha as vezes quando a gente vem de uma sequência de decepções ou de uma sequência de lutas a gente diz eu confio em Deus eu confio mas olha a impressão que dá as vezes é que Deus demora um pouquinho para agir diga para alguém Deus nunca demora para agir ele nunca está atrasado ele nunca falha ele nunca se esqueceu de você e nem vai se esquecer de você ele está presente esteve presente no seu passado e vai estar presente com você no futuro e por mais que Davi dominasse todos esses conceitos chegou um momento que ele precisou dizer a sua alma falar com ele mesmo dá uma ordem Davi dá uma ordem ao seu eu ao seu ser e faz uma pergunta a si mesmo é um momento entre o autor com ele mesmo ele diz porque está assim tão triste ó minha alma e porque está assim tão perturbado dentro de mim ele dá uma ordem põe a sua esperança em Deus a fé dele nesse momento não estava funcionando não mas o espírito tomou conta assumiu o controle ele diz ponha a sua esperança em Deus vira para alguém e diz assim ponha a sua esperança em Deus e talvez você precisa dizer para você mesmo agora ponha a tua esperança em Deus mais uma vez ponha a sua esperança em Deus há dois autores que eu gostaria de citar nessa mensagem hoje um é o grande profeta Jeremias e o outro o autor o grande rei Davi todo mundo conhece Davi talvez nos seus momentos e tempos de glória Davi ficou famoso pela famosa história do gigante Golias e a gente sempre conta a história essa eu conheço pastor desde criança ele pegou as pedras escolheu cinco e só precisou de uma e ele acertou bem no meio da cabeça do gigante e o gigante caiu e com a espada do próprio gigante ele cortou a cabeça do seu inimigo e todos deram graças a Deus e honraram Davi e Davi deixou de ser o pequeno o último o escondido o pequeno pastor o menor da sua casa e passou a ser o cara é a história que a gente conhece mas entre o momento em que Davi aparece na história pela primeira vez e ele chega nesse primeiro momento de glória teve uma passagem depois desse momento de glória há uma segunda passagem a segunda passagem levou exatos vinte anos o grande profeta Samuel chegou na casa de Jessé e disse eu vim aqui hoje ungir o rei o próximo rei está aqui dentro dessa casa vem dessa família todos os seus irmãos primogênitos foram vistos analisados e rejeitados por Deus só que o grande profeta Samuel experimentado em Deus disse assim Deus me mandou aqui vim ungir um rei e tem um rei aqui dentro e pergunta Jessé ou Jessé acabou todos os seus filhos eu tenho um último mas esse aí nem eu levo fé nele eu não tenho esperança nele esse é o é o menor esse aí esse nem veio para a reunião imagina se você sabe que você vai receber um profeta na sua casa é importante ele não é importante eu nem chamei ele para a noite eu nem chamei ele para participar dessa reunião eu pai Jessé não levava fé no meu filho Davi eu não tinha esperança nele mal sabia Jessé que a grande esperança de Israel estava dentro da sua casa quem está entendendo até aqui diga glória a Deus você pode não entender agora mas a esperança já está dentro de você e a solução para a tua causa pode estar pertinho de você tão perto tão perto que você pode estender a mão e tocar você pode se surpreender e dizer assim a solução sempre morou dentro da minha casa sempre esteve dentro de mim estava dentro do meu armário estava dormindo do meu lado morava na minha porta acredite Deus eu creio demais nos profetas de longe e essa história é linda quando veio um profeta da África de Portugal e veio um profeta da Europa e me entregou e se o profeta que vai te entregar mora na tua casa do teu lado é o pastor da tua igreja é um irmão talvez menos experimentado que você mas que se permitiu ser usado por Deus diga assim ó a resposta de Deus pode estar do meu lado mais perto do que eu imagino quem está entendendo até aqui glória a Deus não deixa a tua esperança morrer em nenhum pouquinho Deus está trabalhando o autor do texto começa citando um exemplo de uma ave famosa por sentir o cheiro da água e ela é uma ave típica dos desertos africanos como se diz a Arábia uma ave de deserto e ela é naturalmente migratória e é um fato curioso sobre a Corsa ela tem a capacidade de enxergar água a quilômetros de distância e ela talvez seja um dos poucos seres que conseguem sentir o cheiro das águas diga assim o cheiro das águas eu não vi água nenhuma ainda eu não estou vendo e sabe o que ela consegue é algo fantástico ela começa a sentir o cheiro da água e ela começa a sobrevoar o lençol que está freático ainda embaixo da terra ou ela consegue ver o manancial de águas no meio do deserto ela consegue enxergar o que as pessoas não estão vendo ela sente o cheiro eu estou sentindo o cheiro e há um caso esse já moderno fizeram um aquaduto na Arábia para transportar a água de um deserto para o outro irrigaram a terra a terra deserta e as costas começaram a aparecer e diziam mas o que essas costas estão fazendo aqui se não tem água a água está dutada a dez metros mas ela passa aqui e ela está sentindo o cheiro vira para o teu irmão e diz assim começa a sentir o cheiro das águas de Deus perto de você e às vezes a gente sente o cheiro bem antes de ver muitos crentes tem a sua esperança limitada porque ele só começa a crer só começa a acreditar só começa a se envolver depois que ele vê a maior parte dos crentes estão ligados a esse nível de fé eu só vejo e acredito depois que pelo menos eu dar uma olhadinha tem que parecer pelo menos um sinal eu vou levar assim a hora que alguém me dá um elogio a hora que alguém olhar para mim a hora que alguém dizer que eu vou ser capaz e se o teu caso for como o Davi no meio do mato quem Davi tinha de companhia só as ovelhas ah não tinha também um leão um urso primeira pessoa a ter esperança é você e talvez bem antes de você ver você vai começar a sentir o cheiro do mover de Deus estou vendo nada ninguém está vendo nada eu não vejo nada ninguém vê nada ninguém me dá crédito mas eu tenho sentido eu tenho um sentido espiritual eu estou sentindo o cheiro do mover de Deus eu estou sentindo o cheiro da benção de Deus tem cheiro de Deus Deus está agindo agora ninguém está vendo eu não vejo mas eu sinto o cheiro a esperança envolve você desenvolver os seus sentidos espirituais é claro que todo mundo gostaria de ter a visão e começar vendo e é maravilhoso quando a gente tem uma visão da glória de Deus uma visão das coisas de Deus é muito bom quando a gente vê o resultado quantas irmãs aqui cozinham bem? poucas mãos levanta pastora Tati levanta quem está levantando sua mão cozinham bem minha irmã bem ao ponto de me chamar para almoçar na sua casa cozinham bem mas várias irmãs não levantaram as mãos quantas irmãs cozinham bem e ainda são solteiras deixa eu ver é por isso você está solteira minha irmã às vezes você está orando forte para que Deus te mande um marido e aí Deus vai te dar uma resposta aprende a cozinhar começa aprende a cozinhar e depois que eu aprendi a cozinhar pastor o que eu faço? aprende a limpar bem uma casa e depois aprende a lavar bem uma roupa a hora que você aprender todos esses passos básicos de uma boa esposa daí Deus dá coroa com o final te dá um marido glória a Deus mas sabe o que acontece com a nossa geração? a nossa geração está tão acostumada a ver as coisas prontas e receber tudo pronto tudo tão rápido que a gente não nem para para perceber se o que a gente está pedindo está adequado a nós mesmos eu estou orando Senhor para que Deus me dê um carro você sabe dirigir meu irmão? não, não tem carteira não, mas estou orando pelo carro vai ser difícil assim o nosso Deus é Deus de milagres Deus de impossível mas é um Deus que respeita a ordem das coisas quem está entendendo? e as vezes a gente está orando assim Senhor me prepara para um ministério eu quero ser chamado eu não vejo o dia de Deus começar a me usar e a resposta de Deus é assim eu vou começar a te usar o dia que você se permitir que eu te use vamos começar às seis horas da manhã eu quero ver você levantar e falar comigo todos os dias muito cedo Deus então de manhã não então vai ser de noite muito tarde Deus nove horas é na hora da minha série favorita não dá Deus se você não consegue ter um ministério você e Deus Deus nunca vai te dar um ministério com você Deus e muitos outros irmãos quem entendeu isso? diga agora Deus você vai ter muitas vitórias sozinhos até que a sua vitória seja pública quando Davi chega diante do grande rei Saul o primeiro rei de Israel Saul o povo estava tão desesperançado estava tão desacreditado o gigante Golias era tão como é que se diz assim pretencioso peitudo arrogante ele dizia não tem nenhum homem aí não não tem ninguém valente aí ninguém quer me enfrentar o povo bem desacreditado até que chega Davizinho com uma estatura média de qualquer judeu um metro e sessenta um metro e sessenta e três o judeu é um povo de estatura baixa e Saul sabe por que Saul foi aclamado rei? porque ele era o mais alto no meio do povo um metro e setenta e dois setenta e quatro chega aquele menino baixinho um metro e sessenta diz assim aí rei me dá uma chance que eu vou dar uma lição nesse Golias esse Golias é peitudo quem esse cara pensa que é é um circunciso me dá uma chance aí rei já que ninguém quer ir eu que vou presta bem atenção o nível de esperança de Israel era tão baixo que chegou um desconhecido e ganhou a oportunidade o texto o texto diz que Saul quis dar a armadura dele para Davi e a armadura do rei era tão pesada que ele tirou aquilo tudo e aí que a esperança se foi de uma vez esse menino vai ganhar a luta sem armadura sem espada sem nada você vai com o que eu vou com essas pedrinhas que eu estou acostumado presta bem atenção no que eu estou te dizendo Deus vai te usar com o que você está acostumado ele vai usar o que você tem na mão ele vai usar o que você sabe fazer para quem está esperando vai acontecer uma coisa mirabolante é depois que eu me formar é depois que eu fizer um seminário é depois que algo muito grande acontecer Deus vai usar o que você já tem presta bem atenção então dão glória ele já plantou em você a habilidade necessária a segunda coisa que eu citei no início esqueci de falar Davi teve algumas vitórias no secreto antes dele ter uma vitória pública e quando saiu eu pergunto o que te leva a crer que você vai ganhar de Golias bom eu já tirei uma ovelha do meu pai da boca de um leão também já livrei de um urso e agora eu acho que eu vou derrubar esse gigante também Deus já foi comigo uma vez já foi comigo duas vezes vai ser comigo pela terceira vez a quarta a quinta e a sexta quem tem esperança em Deus tem esse tipo de raciocínio o Deus que foi fiel no passado é fiel no presente e vai continuar sendo fiel no futuro a minha esperança está toda nele o Deus que não falha glória a Deus Davi dá um um segundo uma segunda dica para nós se ele diz no primeiro verso que a gente deveria ser com uma costa e sentir o cheiro das coisas de Deus e sentir o cheiro da presença de Deus e sentir o cheiro do agir de Deus no segundo verso ele diz assim a minha alma tem sede de Deus diga assim sede de Deus do Deus vivo e ele faz uma pergunta quando é que eu vou poder entrar para apresentar-me a Deus não é entrar na presença de Deus mas me apresentar a Deus eu tenho uma notícia triste para te dar tem diferença entre a gente se apresentar a Deus e a gente orar a Deus normalmente a gente ora a Deus quando a gente está triste está chateado ou está alegre é com ações de graça ou com muita tristeza mas isso não é se apresentar a Deus você está orando apresentar a Deus é quando você deixou de ter esperança em você nas suas habilidades no que você pode fazer e começa a confiar naquilo que Deus pode fazer é quando Deus diz assim quando Deus diz a Isaías quem nós vamos enviar Senhor envia-me amém eu não sou nada mas com o Senhor eu sou tudo eu não tenho nada mas com o Senhor é tudo eu não tenho ninguém mas com o Senhor eu sou a maioria vira para alguém de novo eu não quero ser chato mas vira para alguém e diz assim se você tem Deus você já tem tudo se você tem Jesus você já tem tudo se você tem o Espírito Santo você tem tudo se você tem uma promessa de Deus você tem tudo se você já entendeu o propósito de Deus você já entendeu quase tudo agora você vai sentar relaxar e ver o cumprimento da promessa de Deus e isso é uma verdade na sua vida ele não falha Davi pergunta que horas que vai que eu vou deixar de chorar que eu vou deixar de balançar que eu vou deixar de ficar triste e vou me apresentar a Deus Senhor eis-me aqui quem está entendendo até aqui no verso 3 o salmista diz isso é comum era comum no passado é comum no presente e será ainda comum no futuro até a volta de Jesus eu e você ainda vamos chorar muitas vezes alguém aqui já chorou? não foi a última vez que você chorou e se você aceitou Jesus numa promessa assim ó aceita Jesus que você não vai chorar nunca mais verdade? é só aceitar Jesus que você não chora mais não a gente ainda chora aceita Jesus que você nunca mais vai ficar triste a gente ainda vai chorar ainda vai ficar triste ainda vai se decepcionar a diferença que agora a gente tem esperança em Deus e isso muda tudo isso muda tudo isso coloca você num outro grupo o autor diz assim as minhas lágrimas tem sido o meu alimento de dia e de noite porque pois me perguntam o tempo todo aonde está o meu Deus eu vou te dar a terceira dica dessa noite o que mais entristecia Davi não era nem a circunstância não era ele estar sendo perseguido não era ele estar aguardando a promessa de Deus o que mais perturbava Davi era a falação no ouvido dele diga assim a falação no meu ouvido um monte de gente dizendo não vai dar certo você não vai conseguir você não serve você não pode você é o menor da casa do seu pai olha onde você se meteu e as vezes quando a gente está no meio do caminho para viver a história que Deus escreveu para nós a gente começa a dizer aonde foi que eu fui me meter já sentiu isso? pastor Diego Campos homem de Deus profeta do Brasil vocês tem um pastor importado vocês são chique e aberto já aconteceu com você pastor Diego domingo de manhã estou sem mensagem estou vazio Deus aonde é que eu fui me meter? e agora? já sentiu assim Diego? Tati pastora Tati já sentiu assim e agora? esse momento do agora é maravilhoso que onde se encerra as nossas forças começa o poder de Deus o agir de Deus e aí fica forte e talvez se você puder escolher eu prefiro o estado de fraqueza para que o poder de Deus se aperfeiçoe em mim quanto menos eu acredito em mim mais eu acredito em Deus a gente vive agora um momento onde está muito famoso as pessoas serem treinadoras e vende o curso pela internet você pode você vai chegar cinco passos sete passos dez passos faz seis em sete coisas do gênero isso é como é a lei do mundo mas eu e você não somos no mundo amém? a gente acredita assim não existe nenhuma fórmula de sucesso o segredo do meu sucesso é tão simples e do seu também Jesus Cristo eu não sou nada é Ele que é às vezes alguém diz mas tu nem de sucesso é ainda cara não, eu não sou ainda mas eu vou ser eu sou de Jesus esse Jesus está esse Jesus está ganhando a minha vida em algum momento as pessoas vão dizer que foi bem sucedida a minha trajetória todo mundo comigo até aqui graças a Deus se desvencilha dessa falação no meu esboço está escrito assim o que nos rouba a esperança número um o que as pessoas ficam falando no nosso ouvido sugando a tua força sugando a tua fé sugando a tua energia dizendo o tempo todo que você não pode se afasta desse povo uma das características tem algum filho de Deus essa noite o filho de Deus devia ter uma característica portador de boas mensagens portador de palavras de esperança você que é filho de Deus diz assim meu irmão vai dar certo vai acredita continua permanece se alegra no Senhor o sol da tua justiça olha a noite dura o choro pode durar uma noite toda mas a alegria vai vir pela manhã continua escolhe o Senhor fica de pé esse deveria ser as palavras dos filhos de Deus tem algum filho de Deus? portador de ótimas notícias e quando a gente é filho de Deus e não não é um portador e as vezes os nossos próprios irmãos nos desencorajam não levam fé não acreditam rapaz eu acho que ainda não é seu tempo não isso não é pra você não 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 dá pra você não as vezes a gente está cercado de pessoas torcendo contra diga assim eu só preciso que o Senhor seja a favor a opinião dele é a única que de fato importa se Deus disse sim acabou mas todo mundo ao meu redor diz não todo mundo ao meu redor eu imagino que ao redor de Davi devia ter um monte de gente que lembrava ele da vitória de Golias e lembrava ele que ele agora estava sendo perseguido e as palavras tinham tanto poder na vida de Davi que ó os fizeram chorar levaram ele até um fundo de poço onde ele teve que dar uma ordem ao seu coração volta a ter esperança em Deus volta a acreditar no Deus volta a acreditar no teu Deus volta a ter fé talvez num fundo de poço que diz assim por que você está assim tão triste por que você está assim tão perturbado olha o que ele diz no verso 5 por que está assim tão perturbada dentro de mim ele está conversando com a alma dele por que você está tão perturbada assim qual o teu problema quer perguntar para alguém qual é o seu problema meu irmão será que o teu problema é tão difícil assim sabe o que é maravilhoso quando a gente tem um problema muito grande até a gente descobrir que alguém tem um problema maior do que o nosso daí a gente começa a achar que o nosso problema não é tão grande assim eu comecei falando sobre os hospitais de oncologia e a hora que a tua esperança estiver muito baixa e você estiver achando que Deus não está com você visita a aula de oncologia com pessoas com sentenças de morte com 3 meses com 6 meses de vida aí você vai olhar e diz assim eu não tenho uma sentença de morte eu não tenho um prazo de validade eu estou vivo eu estou bem eu tenho saúde eu tenho fé eu tenho braço perna eu estou andando glória a Deus realmente não é tão não é tão grave assim que eu estou vivendo está mal pastor eu estou achando que eu sou o último amado desculpa com a expressão pastor Diego com todo o respeito amado tira um dia e visita uma delegacia vai fazer uma visita num presídio conversa com alguém que está sem liberdade atrás das grades condenado e você diz eu estou solto não tem nenhuma acusação sobre mim eu tenho todas as oportunidades eu só preciso ter esperança tudo é possível para quem crer e às vezes você vai lá encontrar com um preso condenado que vai te animar rapaz eu fui preso mas aqui eu encontrei Jesus aqui agora eu estou louvando olha rapaz era para eu estar morto mas o Senhor me salvou eu estou dando glória e você diz mas ele está dando glória dentro da cadeia atrás das grades sabe por quê? ele entendeu o segredo antes de você você o enxerga ele fica preso e ele já consegue se enxergar livre quantos estão comigo até aqui? diga-se comigo a esperança é uma força muito poderosa e quem tem esperança é imbatível quem tem esperança é imbatível ele é insuperável é difícil derrubar uma pessoa cheia de esperança 4 Davi tem uma conversa com ele mesmo e ele reconhece diga-se comigo reconhece as vezes a gente acha assim o que eu preciso é do remédio o que eu preciso é do médico o que eu preciso é estar no melhor hospital é estar no melhor consultório não, não, não quem reconhece chegou nos 95% do caminho é a parte mais difícil reconhecer o restante Deus faz o restante Deus opera o restante Deus abre mas você precisa reconhecer a sua parte reconhecer que está doente reconhecer que precisa de ajuda reconhecer que precisa de Deus reconhecer assim pastor posso desculpa a expressão pastor posso dar o papo eu estou fraco na fé eu ponho o defeito na igreja ponho o defeito nos irmãos ponho o defeito na sogra mas o defeito não está neles o defeito está em mim não é todo mundo que está errado só não eu também tenho a minha parte quem está entendendo é maravilhoso quando o autor diz assim ele reconhece a minha alma está profundamente triste verso 6 por isso de ti eu lembro desde a terra do Jordão das alturas do irmão desde o monte Mizar eu reconheço que eu estou triste reconheço que eu fui atingido eu reconheço que essa situação mexeu comigo essa me balançou a boa notícia a gente pode até ser mexido mas a gente jamais será abatido tropecei está doendo machucou me decepcionei mas o senhor vai me manter de pé e as mesmas pessoas que me viram caído são as mesmas pessoas que vão me ver de pé e as pessoas vai tirar a força da onde? eu vou tirar da rocha eterna que é o meu Deus eu não tenho força para levantar mas ele tem eu não tenho a solução mas ele tem glória a Deus cinco eu tenho cinco minutos para encerrar você me dá cinco minutos pastor Diego por favor cinco minutos tiraram o reloginho abençoado ali eu estou meio perdido põe lá põe lá isso é bênção é vitória estou copiando estou pensando como é que eu vou botar essa televisão lá na frente com o reloginho maravilhoso pega a visão ali pega a visão é isso que a gente tem que botar lá põe lá amado são cinco minutos mesmo estou certo nas contas você tem cinco minutos eu consigo concluir dá para concluir em cinco minutos e o Espírito Santo só precisa de cinco minutos para mudar a tua vida cinco minutos de ouvido aberto muda a vida de qualquer um teu ouvido está aberto teu coração está aberto amém o salmista diz assim direi a Deus a minha rocha por que te esqueces de mim por que que eu devo sair vagueando e pranteando oprimido pelo meu inimigo e a partir desse versículo eu queria introduzir o segundo personagem o grande profeta Jeremias ele está no rol dos grandes profetas mas ele é conhecido por ser o profeta chorão o que talvez mais chorou o que mais sentiu na pele o que mais talvez como é que eu vou dizer sofreu as dores de ver o seu povo de ver as promessas de Deus não se cumprirem de ver o povo jogando aos porcos as pérolas que Deus deu meu Deus até onde vai esse povo por que esse povo é tão incrédulo por que esse povo é tão rebelde por que esse povo não se rende por que esse povo não levanta as mãos por que esse povo não adora por que esse povo não se converte por que esse povo não se santifica é tão forte é tão forte que há um livro dedicado só às lamentações de Jeremias o texto de Jeremias para quem conhece o livro basicamente fala das dores que o profeta carregava ao ver o seu povo e de quanto ele chorava com Deus pai faz algo e nas lamentações de Jeremias no capítulo 3 a gente encontra um versículo famoso conhecido que diz assim eu quero trazer a memória aquilo que me dá verso 21 e no verso 19 20 o profeta diz assim eu lembro da minha aflição e do meu delírio da minha armadura do meu pesar lembro-me bem disso e a minha alma desfalece dentro de mim todavia lembro-me também do que pode me dar esperança os dois autores partilham de uma dor parecida e eles encontraram a mesma resposta e a mesma solução a mesma que eu vou apresentar para você nessa noite a solução está dentro de você para uma decisão que você pode tomar nessa noite eu não vou me guiar pelo que eu estou vendo mas vou me guiar pelo cheiro que eu estou sentindo Deus está trabalhando Deus está agindo Ele não se esqueceu de mim Ele nunca se esqueceu de mim Ele nunca se esquecerá de mim Ele nunca vai me deixar sozinho mais uma vez eu vou trazer a minha memória as coisas que me dão esperança Ele foi comigo até aqui Ele não vai me deixar sozinho no final vocês estão muito abençoados e tem grandes pastores eu sou um humilde pastor para resumir essa palavra no único ponto você pode perder tudo amado você só não pode perder a esperança pastor aprovo o Senhor eu perdi os meus bens tive que começar tudo de novo ficou a saúde? ficou tem ainda esperança? tem pastor então glória a Deus você tem tudo você vai reconstruir tudo que você perdeu as suas próprias mãos vão ser os instrumentos de Deus para te dar tudo de novo pastor foi muito duro duro ao ponto eu perder um filho Deus ainda te deu saúde sua esposa também faz outro filho e o próximo filho vai sarar a dor do primeiro e você vai dar sequência e você vai trazer a tua memória as coisas que te deram esperança pastor foi muito duro eu perdi os meus pais lembra daquilo que eles te ensinaram lembra daquilo que eles fizeram por você e a dor vai se transformar em esperança eu encerro nessa noite dizendo assim a corça a ave que eu citei no início da mensagem se guia pelo cheiro e você crente homem de Deus mulher de Deus devia pedir para que Deus desenvolva o teu olfato espiritual e você começar a se guiar pelo cheiro não só pelas vistas mas pelo aquilo que você crê por aquilo que você espera não estou vendo nada não aconteceu nada mas eu sinto o cheiro de Deus eu sinto o cheiro do meu pai eu sinto o cheiro do agir de Deus eu sinto o cheiro eu continuo andando porque eu estou sentindo o cheiro fiquem de pé por favor pastor Diego se o senhor me permite orar pela igreja amém eu gostaria de orar por quem nessa noite consegue reconhecer assim o que eu perdi na verdade foi a esperança não é dinheiro não é posição não são amigos se eu perdi amigos eles nunca foram meus amigos eu perdi a família talvez essa família nunca foi sua de verdade eu perdi perdi os meus discípulos se você os perdeu talvez eles nunca tenham sido discípulos seus ah perdi o meu dinheiro eu perdi todo o dinheiro talvez esse dinheiro nunca foi seu perdi tudo mas ficou a esperança quem conseguiu manter a esperança consegue tudo de novo e talvez a única coisa que você precisa dessa noite você pode ter chegado com uma lista de todas as coisas que você perdeu que você quer de volta ou que você nunca teve e quer que o Senhor te dê e Deus vai resumir a lista toda numa coisa só esperança a esperança que Deus pode mais uma vez agir se você é um desses irmãos não vou pedir para você vir na frente não vou pedir apenas que você levante as suas mãos e eu quero ter o privilégio a honra de orar com você não é por você mas com você eu também preciso ter as minhas esperanças renovadas todos os dias todos os dias todas as manhãs mantenha tua mão erguida os teus olhos fechados o planeta nova florescerá seus ramos se renovarão processarão os seus frutos e viverás ao cheiro das águas flutará como planta nova florescerá seus ramos se renovarão não cessarão os seus frutos e viverás mantenha suas mãos erguidas Pai de amor agora nesse instante nessa noite faça o maior de todos os milagres da nossa vida nos enche de esperança reacente a nossa esperança traz a nossa memória as coisas que nos trazem esperança para o irmão que entrou talvez triste abatido nessa noite chegou aqui talvez sem um pingo de esperança possa ter os seus tanques cheios mais uma vez dessas águas vivas dessas águas que nos enchem de força nos trazem esperança nos faz mais uma vez sentir o cheiro da tua presença o cheiro do teu agir o cheiro que nos dá certeza de que em um momento no momento certo nós encontraremos as águas mais uma vez em nome de Jesus enche de esperança enche de paz enche de consolo em nome de Jesus amém que Deus te abençoe